Alegra, cintura, cintura, ele vai ver o Senhor! Alegra, cintura, 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 ele vai ver o Senhor! Alegra, cintura, 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 ele vai ver o Senhor! Alegra, cintura, 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 ele vai ver o Senhor! Alegra, cintura, 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 cintura Cintura, cintura, cintura ligadeira Cintura, cintura, perigante espacidade Cintura, 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 cintura Cintura, cintura, cintura de madera Cintura, cintura de arruqueta se acabou Se acabou Cintura, cintura, cintura de madera